Tô aqui, vivendo de expectativas, magoando minha ferida, lembrando de você. E a saudade quando bate é sem pena, tá impossível de suportar, a cada poste aumenta o meu problema, pra não te bloquear vou só silenciar. Tô sentimentalmente avalado, impossível de superar, pega leve aí nos seus stories, sai com calma antes de gostar. Do outro lado tem alguém que ainda sofre, existe um coração que não deixou de te amar, pega leve aí nos seus stories, sai com calma antes de gostar. Do outro lado tem alguém que ainda sofre, existe um coração que não deixou de te amar. Vai com calma antes de gostar, do outro lado tem alguém que ainda sofre, existe um coração que não deixou de te amar. Irmão, preste atenção, escuta com calma o que eu vou te falar. Ela tá contigo, mas tu corre risco de se machucar. Sabe os beijos que ela te dá e os gemidos, que soltar na cama faz de tudo pra te impressionar. Mas nunca fala que te ama, porque na verdade ela me ama. Ela tá usando você de remédio pra me esquecer, mas pelo jeito nunca vou chamando. De madrugada eu vejo ela digitando e apagando. Ela tá usando você de remédio pra me esquecer, mas pelo jeito nunca vou chamando. De madrugada eu vejo ela digitando e apagando. De madrugada eu vejo ela digitando e apagando. De madrugada eu vejo ela digitando e apagando. Ela tá usando você de remédio pra me esquecer, mas pelo jeito nunca vou chamando. De madrugada eu vejo ela digitando e apagando. Ela tá usando você de remédio pra me esquecer, mas pelo jeito nunca vou chamando. De madrugada eu vejo ela digitando e apagando. Ela tá usando você de remédio pra me esquecer, mas pelo jeito nunca vou chamando. De madrugada eu vejo ela digitando e apagando. Se ela enviar eu tô voltando. Se ela enviar eu tô voltando. Antes de você talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar. Eu fiz tanta coisa no passado mas não tinha do meu lado uma mulher assim. Se quer procurar, procurar. Se quer vasculhar, vasculhar. Se eu tivesse que ter outra, me escuta. Se eu tivesse que ter duas. Duas. Uma seria você e a outra uma filha sua. Duas. Com o olho igual ao meu e a boca sua. Não te trocaria. Não te trocaria. Por nada nessa vida. Eu não te trocaria. Nunca. Duas. 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 Uma seria você e a outra uma filha sua. Duas. 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 Com o olho igual ao meu e a boca sua. Não te trocaria. Por nada nessa vida. Eu não te trocaria. Nunca. 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 Se eu tivesse que ter. Duas. Duas. Uma seria você e a outra uma filha sua. Duas. Com o olho igual ao meu e a boca sua. Não te trocaria. Por nada nessa vida. Eu não te trocaria. Nunca. 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 Tá preocupada com o que eu vou falar. Quando alguém pergunta o motivo da gente largar. Vou falar a verdade. Se isso te incomode. Pensar se antes de ter fé. E chamar de erro. Eu chamo de escolha. Porque é dizer que alguém colocou uma arma. Na sua cabeça. E falou. Beija minha boca. Beija minha boca. Beija minha boca. Beija minha boca. Afenta a brincadeir. Olha ali. E meu amor. O cara. É foi tão feliz. Geada hosts e com indústria. O cara quer bailar. O cara quer fazer uma grave. Como ruim da história, então fala aí Que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta Que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta E a de cê não quer sair Então mente aí que a culpa é nossa Ei, cê acha certo o que cê tá fazendo? Trocando amor pra viver momentos Será que você não tá enxergando? Intimamente só tá vacilando Bem que eu podia agora tá na rua Beijando bocas e ficando no ar Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá se tendo em frente Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronto pra me ver com outro sujeito? Vale, Fernanda Tiago Aquino Ei, cê acha certo o que cê tá fazendo? Trocando amor pra viver momentos Será que você não tá enxergando? Que ultimamente só tá vacilando Bem que eu podia agora tá na rua Beijando bocas e ficando no ar Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá se tendo em frente Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra me ver com outro sujeito? Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra me ver com outro sujeito? Cuidado vai amor que eu te supero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronto pra me ver Outro sujeito? Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente? Na minha cara, bateu a hora de cama suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista E agora o que eu faço nessa casa? Com sorriso ou cheiro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse algo gostoso E agora o que eu faço nessa casa? Com sorriso ou cheiro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse algo gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo Quem cê sente quando cê mente? Na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista E agora o que eu faço nessa casa? Com sorriso ou cheiro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse algo gostoso Pra esse algo gostoso E agora o que eu faço nessa casa? Com sorriso ou cheiro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse algo gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Com mais um dia triste Me pego pensando em você Não dá pra evitar O seu olhar me disse Que ainda há tanta coisa pra se entender Pra que controlar Faz, faz É tudo que eu venho tentando encontrar Mas, faz Me vem a saudade fazendo lembrar Tentei evitar Tentei esquecer tudo que me lembra você Tentei não te amar Mas, olha o luz pelo e nada de me reconhecer Só vejo você Se bate o desespero No mesmo instante O que eu quero é você Pra me abraçar Já não me importa o tempo Não tenho medo de me arrepender Não vou controlar Não vou controlar Mas, é tudo que eu venho tentando encontrar Mas, mas, me vem a saudade fazendo lembrar Tentei evitar Tentei esquecer tudo que me lembra você Tentei não te amar Tentei não te amar Mas, olha o luz pelo e nada de me reconhecer Só vejo você Tentei esquecer tudo que me lembra você Tentei não te amar Tentei não te amar Mas, olha o luz pelo e nada de me reconhecer Só vejo você Será que dá pra andar alguém manda outra vez? Como amarei? Como amarei? Como amarei? Como amarei? Como amar alguém, sem machucar ninguém Como amar alguém, amando outro alguém Como amar alguém, sem machucar ninguém Um abraço a galera do Uber, toda a galera aí de aplicativo Um beijo, galera dos paredões e por Tiago Aquino Será que dá para amar alguém, amando outra pessoa Fazer amor, sei lá, não vai ser a mesma coisa Beijar uma boca, pensando em outra Na cama do atual, com a mentira e no ex Ser queimado, estou preso ao passado Tô dando um presente que me faz tão bem Como amar alguém, amando outro alguém Como amar alguém, sem machucar ninguém Como amar alguém, amando outro alguém Como amar alguém, sem machucar ninguém Como amar alguém, amando outro alguém Como amar alguém, sem machucar ninguém O repertório mais gostoso do Brasil 100% ainda não tô, sem querer Às vezes ainda lembro do nosso relacionamento Sem querer eu olho nossas fotos Leio mensagens antigas Desde que a gente terminou Sem querer me lembro todo dia Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu tranço Mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu tranço Mas não te esqueço Eu não te esqueço 100% ainda não tô, sem querer Às vezes ainda lembro do nosso relacionamento Sem querer eu olho nossas fotos Leio mensagens antigas Leio mensagens antigas Desde que a gente terminou Sem querer me lembro do nosso relacionamento Eu bebo, eu beijo, eu tranço Mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu tranço Mas não te esqueço Eu bebo, eu beijo, eu tranço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu tranço Mas não te esqueço Mas não te esqueço Eu não te esqueço Eu beijo, eu tranço A loja, promoções e aberto Não há bagunça Não há bagunça tipo eu Reflete o caos que mora no meu peito Mas tudo ainda é sem Eu tô bebendo mais do que normal Dormindo pouco sem comer Saudade se mudou aqui pra casa Pior que ela só fala de você O meu sonho é ver você entrar por essa porta Não pra pegar suas coisas Pra dizer que tá de volta Diz que ao menos vai considerar Talvez Bicha Eu não me vejo sem você Me diz que a mágoa vai passar Não tenho dúvida pra ser teu ex Eu nunca vou me acostumar Eu não me vejo sem você Saudade do nosso calor O coração tá quase por um lado Ficou no armário mas ninguém tocou Tá no cantinho que você nem show Eu tô bebendo mais do que normal Dormindo pouco sem comer Saudade se mudou aqui pra casa Pior que ela só fala de você O meu sonho é ver você entrar por essa porta Não pra pegar suas coisas Pra dizer que tá de volta Diz que ao menos vai considerar Talvez Bicha Eu não me vejo sem você Me diz que a mágoa vai passar Não tenho dúvida pra ser teu ex Eu nunca vou me acostumar Eu não me vejo sem você Saudade do nosso calor O coração tá quase por um coração O coração tá quase por um lado O coração tá quase por um lado Ficou no armário mas ninguém tocou Tá no cantinho que você nem show Me diz que a mágoa vai passar Não tenho dúvida Não tenho dúvida pra ser teu ex Não tenho dúvida pra ser teu ex Eu nunca vou me acostumar Eu não me vejo sem você Saudade do nosso calor O coração tá quase por um lado Ficou no armário mas ninguém tocou Tá no cantinho que você nem show Toda a galera aí do Corvê de Baiano Um beijo Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Isso O que sua boca chega e o coração Se ama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Você fala mal mas depois cê me liga Eu sou o erro que dá certo Porque na cama ninguém faz melhor Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Passa tempo que nunca passou A raiva que cê quer por perto Eu sou o erro que dá certo 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 E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá julgando de mim Com sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Fica lá consciente Os sinais não mente Confessa que não tem amor 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 Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Fica lá consciente Os sinais não mente Confessa que não tem amor 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 Depois que os dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala Fica E a outra responde Eu vou Um tenta ir embora E o outro com medo Se joga no meio Um grita me esquece E o outro sussurra Pensa direito E sabe E eu falei Pra não perder Cuidado pra não dar Passiva troca errada Trocar o amor da vida Pela remoada Cuidado com essa sua Samizade errada Cuidado pra não ir pra balada E voltar a balada Cuidado pra não perder Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder E você vai dizer Não me acha Depois que os dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala Fica E a outra responde Eu vou Um tenta ir embora E o outro com medo Se joga no meio Um grita me esquece E o outro sussurra Pensa direito E sabe E sabe E eu falei Pra não perder Cuidado pra não dar Passiva troca errada Trocar o amor da vida Pela remoada Cuidado com essa sua Samizade errada Cuidado pra não ir pra balada E voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Mas que você não me acha Meu parceiro Juninho Fofoca Salvador Chaguaquino Tiago Aquino Repertório mais gostoso do Brasil Eu pensei e não vi As luzes são claras Me julgou Me acusou De trair você Você brigou Explodiu Explodiu Pôs dedo na cara E se você não me perder E você não me perder Se eu te amar Amei o tanto que eu te amei E se alguém do nada Estraçalhar seu coração Vai sentir na pele a dor Insana que eu passei Quando penso certo Quando penso certo e glória E o céu Quando penso certo e glória o céu Pecão tá desculpada Vai com Deus Não quito uma água Mas adeus Ei Deus me esquece Foi o que eu fiz Tô lua boa, eu tô feliz Se eu te amar alguém o tanto que eu te amei E se alguém do nada estraçalhar seu coração Vai sentir na pele a dor insana que eu passei Quando eu venço certo e floreio o seu perdão Tô passando no chute, na serrante, divulgações Passando no Q, divulgações Portal RM, gravações WA, divulgações Na Tc10, bora, RAC10 Assim, meu Deus Eu pensei e não vi, minhas mãos são claras Me julgou, me acusou de trair você Cê brigou, explodiu, pôs dedo na cara E jurou, nunca mais me ver Só que a bicha caiu, vi que fez compagem Eu nunca te traí, tudo isso saiu Mas agora você tá na desvantagem Me envolvi quando você sumiu E o que eu não fiz com você Não vou fazer Com quem curtei a bagunça que você deixou Não liga mais, não vem atrás Vida, aceita que a fila andou Se eu te amar alguém o tanto que eu te amei E se alguém do nada estraçalha seu coração Vai sentir na pele a dor e sana que eu passei Quando penso certo e glorei o seu Perdão, tá desculpada Vai com Deus Não liga mais, não liga mais, não liga mais Com Deus Não guardo mágoa, mas adeus Feito, me esquece, foi o que eu fiz Tô numa boa, eu tô feliz Hei, 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 Hei Hei, 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 Hei Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto